Liberdade e tirania. A liberdade maçônica. Em 1922, quando Mussolini tomou poder na Itália, de imediato condena a maçonaria e os maçons. Como qualquer ditador, não podia tolerar a existência de uma sociedade secreta em que se defendia a liberdade, igualdade e fraternidade, a qual, na sua perspectiva, facilmente se tornaria numa organização conspirativa contra o regime que pretendia impor na Itália. Também na Espanha, os maçons foram sistematicamente perseguidos pela Igreja Católica e depois pela ditadura de Primo de Rivera, sendo, contudo, tolerados após a Revolução de 1931, isto é, durante a Segunda República Espanhola. Quando o general Franco instaura de novo uma ditadura, na sequência do levantamento militar de julho de 1936, afirma publicamente que estava como a dar uma revolução para combater o comunismo e a maçonaria. Deseja saber mais? Clique no link Deseja Saber Mais em nosso link do perfil ou Entre em nossos sites.google.com.view, leu o ex-dejudá 346, artigos ou no site www.o.dentrodocirco.wordpress.com Ou em nossas redes sociais Facebook e Instagram.